de 1604 e 1606. O clero, ao alegar tratar-se de uma obra imprópria e ofensiva para a Igreja Católica, totalmente desprovida de santidade, recusou a pintura. Para alguns historiadores de arte, esta rejeição da obra deveu-se ao facto de Caravaggio ter retratado uma cortesã como modelo para a Virgem, enquanto outros alegam que se deveu ao facto de Caravaggio ter pintado a Madonna, inchada, com vestido vermelho vivo e parte das pernas descobertas. A título de curiosidade, esta obra rejeitada foi adquirida pelo Duque de Mantua, por recomendação do pintor Peter Paul Rubens, que muito a admirava. Este óleo sobre tela passou posteriormente para a família Gonzaga, mais tarde foi comprada pelo rei Carlos I de Inglaterra e depois de ser vendida em leilão, ficou na posse do banqueiro Everhard Jabbac e após a aquisição em 1671 pelo rei de França, Luís XIV, passou para a coleção real francesa, que após a Revolução tornou-se propriedade do Estado, encontrando-se atualmente no Museu de Toulouse, em Paris. Já mencionámos que Caravaggio tinha um temperamento tumultuoso e iraschível, sempre envolvido em rixas e brigas. Em 1606, Caravaggio viu-se obrigada a fugir de Roma sob sentença de morte devido a uma acusação de assassinato do procurador e mercenário Ranu Chiotomassoni, que enfrentou num duelo após uma briga causada por uma desavença no jogo. Caravaggio fugiu para Gnápulos, então sob domínio espanhol e, portanto, fora do alcance da justiça romana, estabeleceu-se ali durante vários meses como um dos pintores mais proeminentes da época. Em Nápulos, o artista continuou a pintar quadros que lhe trouxeram grandes somas de dinheiro, incluindo o retábulo As Sete Obras de Misericórdia. A pintura para o rico e importante prelato católico, Tomaso de Franquis, A Flagelação de Cristo, foi um outro grande sucesso. Após dez meses em Nápulos, o artista viajou para a ilha de Malta em julho de 1607, desejando ser nomeado para a Ordem de São João de Jerusalém. Era comum ser nomeado cavaleiro após importantes ordens do Papa e este compromisso militar contra a ameaça turca poderia substituir uma sanção penal. Foi nesta ilha que Caravaggio pintou a decapitação de São João Batista na Catedral de La Valeta em 1608. Em julho desse ano, foi nomeado cavaleiro de Malta da Ordem de São João de Jerusalém. Mas a sua consagração não durou muito. Na noite de 19 de agosto de 1608, ele foi o protagonista de outro incidente violento. Durante uma rixa, Caravaggio tornou-se parte de um grupo que tentou invadir a casa do organista da Catedral. Atirado para a prisão, escapou por uma corda e deixou Malta. Como resultado, ele foi expulso da Ordem. É provável, contudo, que lhe tivesse sido concedida alguma forma de clemência se tivesse esperado pelas conclusões da comissão de inquérito. Partiu então para Siracusa, na Sicília, sempre esperando o perdão papal para poder regressar a Roma. O pintor aceitou várias comissões para grandes famílias e para o clero, incluindo dois retábulos, a ressurreição de Lázaro e o enterro de Santa Lúcia. E em Messina, pintou a adoração dos pastores. Em outubro de 1609, regressou a Nápoles. À sua chegada, foi gravemente ferido noutra luta por vários homens que o atacaram e o deixaram para morrer. A notícia da sua morte chegou até Roma, mas Caravaggio sobreviveu e ainda pintou por encomenda vários quadros, entre eles Salomé com a cabeça de São João Batista. Em julho de 1610, Caravaggio foi informado que, graças à mediação do cardeal Xípio Borghese, o Papa estava finalmente disposto a conceder-lhe o perdão, se ele o pedisse. O artista deixou Nápoles, com um salvo conduto do cardeal Gonzaga, para se aproximar de Roma. Foi ferido num atentado na praia de Porto Hércule, já a caminho de Roma, na Toscana, e faleceu dias mais tarde, no dia 18 de julho de 1610. Tinha apenas 38 anos de idade. O artista deixou Nápoles, com um salvo conduto do cardeal Xípio Borghese, O artista deixou Nápoles, com um salvo conduto do cardeal Xípio Borghese, Amém. 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 contra as grandes ameaças da apostasia e do protestantismo. Recordemos que os dois santos, Pedro e Paulo, juntos, representam a fundação da Igreja Católica. Pedro, com uma rocha sobre a qual Cristo declarou que a sua Igreja seria construída e Paulo, que proclamou a sede da Igreja em Roma. Ambas as pinturas de Caravaggio têm a mesma medida, 2,30 m de altura por 1,75 m de largura. A crucificação de São Pedro representa o martírio de São Pedro, que segundo a tradição, Pedro terá pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como Jesus Cristo na cruz. Caravaggio apresenta o apóstolo São Pedro como um velho camponês de feições muito rudas, mas de corpo bem musculado, já pregado à cruz, com os três carrascos de faces obscurecidas ou escondidas, pobremente vestidos e descalços, lutando para erguer a cruz. São Pedro parece mais pesado que o seu corpo envelhecido faria supor, e erguê-lo requer o esforço combinado de três homens, um símbolo do crime que já estaria pesando sobre eles. O santo, de cabeça para baixo, despojado das suas roupas e abandonado por todos, levanta a cabeça que se destaca no fundo escuro. Os seus pés, nus, tendo bem visíveis os dois pregos neles gravados, encontram-se numa posição mais alta, na extremidade esquerda da tela, captando o olhar do observador, chocado com a brutalidade dos carrascos e com a candura emanada do santo. A resignação do mártir dá-lhe uma aura de santidade diante de tamanho sofrimento. Os três homens rudes, mal vestidos e descalços, aparentando o cansaço diante do empenho extremado, tentam concluir a ação. Eles sentem dificuldades em levantar a cruz. Os seus esforços são visíveis. Nenhum deles mostra o rosto, que os identifica como pessoas sem relevância, que ali estão apenas para levar a cabo uma incumbência certamente remunerada. Um deles está de costas para o observador, agachado, com o seu ombro esquerdo debaixo da cruz, funcionando como um apoio para a tentar erguer. As mãos no chão agarram-se a uma pá que se encontra caída por terra, perto da túnica azul de São Pedro, no lado direito da tela. O homem de pé, também de costas para o observador, segura a corda presa à cruz com as duas mãos, apoiando-a no meio das suas costas. O corpo arqueado denota o seu grande esforço físico. O modo como o terceiro homem abraça aos pés de São Pedro no intuito de ajudar os dois companheiros a levantarem a cruz, mostra a sua total indiferença com o sofrimento do apóstolo, revelando a dramaticidade do momento. Pedro está profundamente só e abandonado. No entanto, a luz que incide sobre ele, revela a presença invisível de Deus que o acompanha até ao fim. Os três verdugos, extremamente impessoais, pois apenas preocupados em levantar a cruz, parecem alheios ao sofrimento de São Pedro, como se ali estivessem para cumprir um trabalho qualquer, sem questionarem se o que fazem é correto ou não. Não se vê a presença do sangue na tela, apesar dos pregos fincados e cravados nas mãos e nos pés do santo. Também não existem testemunhas presentes à crucificação, a não ser o sentimento de compaixão que toma conta do observador. Caravaggio, como é do seu estilo, limita-se ao uso do essencial. Além da cruz, onde se encontra São Pedro, a composição elaborada na diagonal forma com os seus personagens uma segunda cruz. Interessante referir que Caravaggio escolheu como modelo para representar São Pedro um homem que ele encontrou na rua, velho, porém forte, com o rosto marcado pelas rugas e pelo sofrimento. Caravaggio usava modelos vivos e encontrados entre jovens, abandonados, mendigos e prostitutas. Com isso, os seus modelos eram extremamente reais e não idealizados. O famoso realismo de Caravaggio. Como já referimos, ele enfrentou muitos problemas por causa deste naturalismo considerado chocante pelo poder católico vigente. Não há revolta no semblante de Pedro, mas aceitação. Um olhar calmo e consciente que comunica ao espectador que para chegar ao céu é preciso abraçar a cruz que nos for confiada. A cruz aparece assim como o lugar de encontro com Deus. O lugar de encontro com Deus primeira, Amém. Amém. Crucifixos do compositor barroco italiano Antonio Noti. Amém. 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 O primeiro a pintar a crucificação de São Pedro no momento do levante da cruz foi Michelangelo e a partir dele este instante tornou-se iconográfico desta passagem bíblica. Caravaggio usa essa mesma imagem, mas a cena é reduzida ao essencial, sem o grupo de espectadores presentes nos quadros de Michelangelo, de Massaggio ou de Giordano. O mesmo fará também Caravaggio com a sua conversão de São Paulo, um momento muito íntimo onde só é retratado o apóstolo caído no chão, cego, de braços bem abertos em sinal de espanto e de súplica. O cavalo praticamente imóvel, apenas com uma pata levantada e um escudeiro na penumbra que o segura. Assim como na maioria das suas obras, Caravaggio escolhe o momento de maior drama e tensão para retratar a história da conversão de Paulo. O momento em que aquele zeloso judeu e cidadão romano, a caminho de Damasco com o mandato da sinagoga de Jerusalém para prender os discípulos de Jesus, é derrubado do seu cavalo por uma luz divina. Esta obra, a exemplo de outras do artista, despertou polémica quando foi apresentada, mas contrariamente a uma primeira versão rejeitada, esta foi aceita. Os críticos do trabalho alegaram que o realismo do tema parecia grosseiro e inadequado para o fim a que se destinava. Sabiam, no entanto, que Caravaggio tinha predileção pelo suspense e por um alto grau de realismo na sua pintura e o seu intenso uso da luz, em sintonia com a dramaticidade da arte barroca. Nesta obra da conversão de São Paulo a caminho de Damasco, Caravaggio faz uso do claro-escuro, o que reforça os volumes e as formas que ganham destaque com o emprego da luz e da sombra. O uso denso da luz também é responsável por adicionar solidez à composição, o que ajuda na compreensão da temática. Nesta obra, o artista não se atém ao elemento divino, mas ao humano, como comprova o escudeiro mostrando-se mais preocupado com o cavalo assustado do que com os gestos grandiosos de Paulo no chão, completamente cego, indiferente à luz intensa que acaba de derrubar o seu senhor. O cavalo, de costas para o observador, ocupa a maior parte da tela. A luz de intensa que vem do alto incide sobre a parte do seu corpo, o que ajuda a definir os seus contornos. A posição do casco da sua pata dianteira direita, suspenso no ar, como se fosse descer sobre o corpo de Paulo, amplia ainda mais a dramaticidade da cena ao causar suspense no observador. O artista usou a iluminação nesta parte para reforçar a dramaticidade. Além de parte do corpo do animal, também se encontra iluminado o aperto nas rédeas ocasionado pela mão firme do escudeiro, a fim de evitar um acontecimento nefasto. São Paulo, figura central desta obra, situada em primeiro plano, deitado no chão com os braços estendidos para cima, mostra grande perplexidade com o que lhe está a acontecer. Vamos reler o acontecimento, narrado os atos dos apóstolos, capítulo 9, acompanhado pela música de Haydn, o terramoto. Saulo, entretanto respirando sempre ameaças e mortes contra os discípulos do senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse homens e mulheres que fossem desta via, os trouxesse algemados para Jerusalém. Saulo, estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, senhor? Respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens a fazer. Os seus companheiros de viagem tinham-se detido, imudecidos, ouvindo a voz, mas sem verem ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi necessário levá-lo pela mão e assim entrou em Damasco, onde passou três dias sem ver, sem comer, nem beber. Caravaggio demonstra o caráter divino desta passagem bíblica através dos olhos cegos e fechados do santo, assim como pelo seu gesto expressivo no meio a uma luz dourada. São Paulo usa um manto vermelho e sobre ela está a sua espada, ambos representando a sua vida até então como soldado romano, carrasco dos cristãos. O manto estendido no chão, sobre o qual se encontra Paulo, totalmente desprotegido, com os braços levantados, assustado e simultaneamente suplicando ajuda, enfatiza também a ideia do seu renascimento espiritual, como um bebê amedrontado, deitado sobre um manto que estende os braços para a sua mãe. Caravaggio subverte completamente os elementos iconográficos de São Paulo entre a primeira e a segunda versão da sua conversão de São Paulo. A vestimenta de Saulo sofre uma modificação bastante relevante. Na sua primeira versão, que já referimos foi rejeitada, Saulo apresenta-se ainda como um soldado romano e porta inclusive o elmo que aparece caído à esquerda do quadro. Na segunda versão, Saulo aparece mais vestido do que na primeira e menos caracterizado como soldado romano. O manto vermelho, a espada e as pernas tortas, entretanto, são mantidos. O cavalo muda também de posição, antes de frente e agora nesta segunda versão, visto por trás. Antes rebelde e indo mato, agora quase estático. Em ambas, o escudeiro que acompanha Saulo tenta ajudá-lo, mas a ação é também radicalmente diferente. No primeiro quadro, ele tenta afastar o anjo e Jesus Cristo com uma lança. No segundo, ele vira-se em direção a Saulo, preocupado apenas em segurar o cavalo para evitar que a pata dianteira direita do cavalo levantada possa pisar o seu dobro. A posição de Saulo também se altera. Na primeira versão do quadro, ele leva as mãos aos olhos cegos pelo clarão, mas ainda ergue-se do chão. Na segunda, Saulo aparece completamente derrubado no chão e já em súplica. Nesta segunda versão do quadro, Caravaggio substitui a presença divina de Jesus Cristo pela luz que incide sobre o corpo de Saulo. A luz, na primeira versão, também tem como alvo principal Saulo, mas é distribuída de forma menos dramática. A segunda versão é mais fiel à história, que relata uma luz intensa, mas sem a aparição divina de Jesus Cristo ou de qualquer anjo. Apesar de nos atos dos apóstolos não ser mencionado o cavalo, este tornou-se um ícone indispensável para esta história durante o Renascimento e manteve-se presente desde então. Caravaggio também simplifica a composição retirando elementos como o elmo, o escudo, Jesus Cristo e o anjo. O primeiro quadro data de 1600 e o segundo de 1601. Os quadros parecem retratar a mesma cena, no entanto, com instantes de diferença, ocorrendo a segunda versão, segundos após a queda, quando o cavalo já se aquietou e Saulo chegou ao chão. A combinação do naturalismo com o espaço metafísico é uma das principais características do estilo de Caravaggio. Ele usa a radicalidade do primeiro plano. O realizador cinematográfico americano Orson Welles dizia que Caravaggio inventou o zoom da imagem e o cinema. Caros ouvintes da Rádio Maria, encontramos no programa Olhos para Ver, hoje dedicado a duas magníficas pinturas de Caravaggio, a crucificação de São Pedro e a conversão de São Paulo no caminho de Damasco, colocadas frente a frente na Capela Serasi da Basílica de Santa Maria del Pópolo, em Roma. São dois magníficos óleos que nos podem ajudar a interiorizar a importância da solenidade de São Pedro e São Paulo, padroeiros de Roma, celebrada liturgicamente no dia 29 de junho. O que significa celebrar conjuntamente estes dois grandes apóstolos, que com o seu sangue consagraram a Igreja de Roma, como sendo o centro do cristianismo, a sede onde o apóstolo Pedro governa a Igreja ao longo dos séculos. Esta festa foi instituída por volta do século IV, antes mesmo de ser definida a data atual da festa do Natal. Pedro era um pescador, e o seu nome originalmente era Simão, filho de Jonas e irmão de André. Mas Jesus mudou-lhe o nome para Pedro, que significa pedra, pois ele seria a rocha forte sobre a qual Jesus edificaria a sua Igreja. Por isso, comprovadamente, ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma parte importante da sua vida está documentada nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Sobre a sua vida em Roma, existem muitas e belas narrativas passadas de geração em geração, algumas delas contadas em diferentes romances inspirados nos primeiros tempos da Igreja. Pedro morreu crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo, pois não se ajava digno de morrer de maneira igual ao mestre. São Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, originário de Tarso, chamava-se Pessal. Converteu-se ao cristianismo, depois da sua queda no caminho de Damasco, e tornou-se o grande e insuperável missionário, o apóstolo dos gentios. Foi ele quem lançou as bases da evangelização no mundo helénico, fundando numerosas comunidades e percorrendo toda a Ásia Menor, a Grécia e a Roma, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado pelo poder de Deus. São Paulo foi o primeiro a elaborar uma teologia cristã. Ao lado dos Evangelhos, as suas epístolas são as fontes de todo o pensamento e de toda a vida mística cristã. Isto colocam num lugar de destaque entre os maiores pensadores da história do cristianismo. São Paulo era um homem de fortes paixões e de grande poder de liderança e de organização. É a figura mais cosmopolita de toda a Bíblia. Segundo os estudiosos, Paulo era um homem da cidade e em nenhum lugar de seus escritos mostra qualquer mentalidade ou interesse pela vida rural ou pela vila. Nunca houve conversão mais ruidosa do que a sua. Tampouco houve mais sincera, pois o mais furioso perseguidor de Jesus Cristo passou, de repente, após a sua queda em Damasco, a ser um dos seus mais fervorosos apóstolos. Porquê a serem comemorados no mesmo dia São Pedro e São Paulo? Santo Agostinho de Ipona expressou que eram um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente. Paulo o seguiu. Celegramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Ambos padeceram em Roma. Foram detidos na prisão Mamertina, também chamada Tuliano, localizada no foro romano na Roma Antiga. Além disso, foram martirizados nesta mesma cidade, possivelmente por ordem do Imperador Nero. São Pedro passou os seus últimos anos em Roma, liderando a Igreja durante a perseguição e até ao seu martírio no ano de 64. Foi crucificado de cabeça para baixo, foi pedido próprio, por não se considerar digno de morrer como o seu Senhor. Foi enterrado na colina do Vaticano e a Basílica de São Pedro está construída sobre o seu túmulo. São Paulo foi preso e levado a Roma, onde foi decapitado no ano de 67. Está enterrado em Roma, na Basílica de São Paulo, a Estramuros. Ambos são fundadores da Igreja de Roma. Na homilia de 2012, na sua unidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI afirmou que a sua ligação como irmãos na fé adquiriu um significado particular em Roma. De facto, a comunidade cristã desta cidade viu neles uma espécie de antítese dos mitológicos Rómulo e Rémo, o par de irmãos a quem se atribui a fundação de Roma. São ambos padroeiros de Roma e representantes do Evangelho. Desde sempre, a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis. Na verdade, juntos representam todo o Evangelho de Cristo, disse o Papa Bento XVI nessa solenidade. São a versão contrária de Caim e Abel. Enquanto em Caim e Abel vemos o efeito do pecado pelo qual Caim mata Abel, Pedro e Paulo, apesar de serem humanamente bastante diferentes e não obstante os conflitos que não faltaram no seu mútuo relacionamento, realizaram um modo novo e autenticamente evangélico de ser irmãos, tornado possível precisamente pela graça do Evangelho de Cristo que nele soprava. Pedro é a rocha. São Paulo é a coluna do edifício espiritual da Igreja. Celebrar uma festa comum de São Pedro e São Paulo é renovar a nossa fé na fé dos apóstolos e ter o firme propósito não só de fazer a experiência da verdade na vida da oração, mas de mudar de vida, tal como aconteceu com Pedro e Paulo, para que a nossa vontade esteja cada vez mais unida à de Cristo. Então, estaremos edificando a Igreja sob a pedra na qual Jesus quis edificá-la. Despedimos-nos até ao nosso próximo programa Olhos para Ver. Fique com a Rádio Maria. Olhos para Ver. A arte da beleza na beleza da arte. Com Filipe Ribeiro da Cunha. O coração de Maria é tão terno connosco que o de todas as mães não são mais que pedras de gelo ao lado do seu. São João Maria Vianney, Rádio Maria, Portugal. O coração de 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 Maria Vienney, Filipe Ribeiro da Cunha. Não há nada que me faça chorar Nada mais forte, mais fundo em mim Não há nada que me faça chorar Nada mais forte, mais fundo em mim A fantasia Qualquer dia me guarda a sair